Amores, olha o que eu tenho aqui, meus amores, olha, que coisa mais linda, meu Deus, olha, novinha, sapatinho da Yasmin, olha, meus amores, que bonito, tô tão feliz, olha o tênis, sandália, molequinha, olha essa aqui, olha, que bonitinha, novinha, meus amores, olha, olha essa, essa cola, olha, sapatinho, eu trouxe lá, ela é da Yasmin, se eu conhecer algum neném que precisa, eu dou, mas enquanto isso, eu vou usar nas minhas bonecas, nas minhas bonecas, não, na minha boneca, vou experimentar nela, meus amores, olha que lindo, vou tirar uma foto dos sapatinhos, e depois eu vou fazer um vídeo colocando eles na boneca, ver se serve, no meu bebê rebordo, uma boneca que eu tenho, eu não tive boneca quando era criança, então eu tenho agora, né, tem um bebê rebordo que a minha filha, a Jenny, comprou pra mim, e aí eu vou pôr esse sapatinho nela, ai, que coisa linda, meu Deus, olha esse, que encanto, olha os detalhes, olha essa, sapato de princesa, e esse tênis, última moda em Paris, esse veio de Londres, olha que chique, molequinha linda, meus amores, vou ficar fazendo um vídeo colocando na boneca, esse aqui, ó, que coisa linda, tô muito feliz com essas coisas maravilhosas, olha, esse aqui veio de Londres também, última moda lá, vou falar uma coisa pra vocês, eu tô pronta pra sair já, já tô indo, vou tomar, não, vou lavar a roupa, vou tomar banho, vou sair, o que mais que vai fazer, mãe? vou deixar a roupa centrifugando, o que mais? já tô com a bolsa no jeito, já tô saindo, mas as três pôs ao mesmo tempo? a gente é pobre, tem que se virar na vida, não tem? eu não dou conta disso, gente, eu resolvi me isolar, fiquei, tranquei meu quarto, vou ficar no meu quarto, vou deixar a tomada, vou colocar aqui, pra deixar sempre sugando, tá pronto pra sair pra onde? vou passear hoje, é feriado, nacional, dia 7 de setembro, o vídeo passa, tá toda arrumada, tem que falar, é aonde que você vai? eu vou lá na casa da quiteira, levar a cinta pra ela, do fogão na lente, que é pra apanhar numa planta, que é bom, não sei pra que eu vou lá levar, vou lá na casa da quiteira, tua tia, irmã do teu pai, é lá que eu tô indo, a mãe me deixa doida, é, mãe, muita coisa, tá de bolsinha de lado? eu tô rindo, vou só enxaguar a mão aqui, vou colocar a roupa sempre o lugar, porque tem gente, tem gente que tem a vida muito sossegada, ah, tá, gente que tem a vida muito sossegada, né? é, muito sossegada, passou o ciclone aqui, minha filha, quando você foi? é, meu amor, foi mesmo, o vento, aqui tá ventando aí? eu falei sobre o vento, que teve aqui, até minha planta esqui voou, uma ligue da cima da máquina, mãe, levar cinza de fogão a lenha, pra quem quer aponhar numa planta, não sei o que que é que ela vai usar, tá, ela pediu pra mim, meus amores, tô indo lá na casa da minha ex-cunhada, tia da Jane, levar, ela vai pôr a cinza num pé de planta, diz que é bom, cinza de fogão a lenha, lembra o tempo que eu fiz feijoada, é, cozinhei por lá de fora, então, lá tem cinza em casa que tem fogão a lenha, sim, sim, o diabo, mas tem ainda o fogãozinho a lenha que eu fiz no canal, e ensino a fazer no canal, os felizes que brilham esse fogão, penso que lindo que ele era, meus amores, perfeito, sabe, você olha ele assim, veio da loja, é, agora tá velho e quebrado, mas eu vou fazer outro mais pra frente, se Deus quiser, aí eu tô indo lá, aproveitei e tomei aquele banho gostoso, deixei a roupa se entrefugando, quando chegar eu ponho no varal, já adianta, né, meus amores, bati na máquina, no tanquinho, aí põe na outra, pra sempre folgar, eu chego e já tá pronto, aquele lugar que a gente tirava a foto, tá cheio de flor de novo, esse tinha cortado, que lindo, aí, dá pra tirar agachado, que tá baixinha, que lindo, vou dar uma flor pra vocês hoje, de presente, pega essa flor, um beijo da Suelilhos que brilha, Deus abençoa o teu dia, tô bastante animada e feliz, gravando hoje, e saindo de casa, pra passear um pouco, na casa dos amigos, que lindo, né, meus amores, uma natureza demais, sou muito feliz, por isso que, tenho que agradecer a Deus, contar com saúde, porque quando eu saio de casa, eu observo a natureza, e fico muito feliz, é, meu negócio é, ter disposição pra sair, que daí a felicidade, é através do amor de Jesus, que eu vejo, né, nas plantas, nos animais, na natureza, que é as plantas, né, e no coração de muitos, que tem amor, guardei a florzinha do seso, no cabelo, que não ficou bom não, meus amores, melhor atrás da orelha, meus amores, essa flor, eu falei pra vocês já, né, que é a minha preferida, aqui vem, gostoso, maravilhoso aqui, das árvores, do vento, do campo, da rua, eu gosto desse lugar, acho bonito aqui, e bem gostoso, dois mil anos depois, fui lá no meu passeio, encontrei a Maria, vim com ela, de caminhoneta, ué mãe, você acabou de sair, já chegou, eu falei, não, porque, eu falei hoje, a mãe falou que ia andar um pouco, aí eu fui lá, meus amores, aí encontrei minha prima, e vim com ela, a Maria, meus amores, tô vendendo semente dessa flor aqui, ó, quem quiser comprar, a Jane vai estar enviando pra vocês, a semente, tem muita semente, ó, aí você entra em contato, meus amores, pela internet, entra em contato, que a gente vai estar mandando pra você, é uma flor muito bonita, dá até três metros, a flor comprida, e um metro também, não é tão, não dá só alta, então, e muitas mudas de flores, tem pra vender, os cachorrinhos melhorou, graças a Deus, já tá fazendo arte, né Pandora, né, o Valente tá aqui animadinho, também, tá comendo o ossinho de ele, aí que o outro gostou, esse ó, melhorou ele, graças a Deus, mas a mãe viu o que ele tava, como é que ele tava, tá roubrando sangue, eu vi ainda, mas ele tá bem bom, graças a Deus, já tô em casa, junto com meus animais, cachana, por que você arrumou? Mas arrumei pra ir lá na casa da tua cunhada, chegou lá, eu chamei, não saiu ninguém, eu coloquei o negócio, a cinza na, 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 cunhada? É, na, na, na sua tia, coloquei a encomenda no cantinho, lá do muro, e vim embora, peguei uma carona com a Maria, valeu a pena, tá todo cheiroso, porque eu vim de caminhoneta, mas a Maria, então, fui fazer exercício, mas acabei vim de caminhoneta, embora, é que eu sou chique, uma dama é assim mesmo, gostou do meu look, minha delora? Coitada, e esse gato aí? Coloca pra dentro. É o gato da princesa, Sueli. Você não disse que é seu filho? Nasceu um dia frio? É o meu gato, meu filho, nasceu um dia frio. Nasceu um dia frio? Nasceu de quem? De mim, eu sou a mãe dele. Tem uma gatinha ali embaixo, que é a mãe dele, hein? Olha, mãe é quem cria. É, uma hora você fala que nasceu, outro dia frio, outro dia, outra hora, fala que mãe é quem cria. pô, já, tô falando que ele nasceu daqui, você não viu o tamanho que ele era, não, já? Nasceu de você? Não foi. Num dia frio, né? Eu dormi, acordei, tava na ver da cama. Nasceu naturalmente. Natural. Parto normal. Parto normal, tá meio grande pra isso já, hein? Não, mas ele já tem quase um ano, quando nasceu, nem senti, de tamanho assim. Tem a foto no canal, não tem, o olho dele era preto, né? É, porque tinha nascido, puxou o pai, pai desconhecido, não sei quem é. O que é o pai, mãe? Não sei quem é não, só sei de uma coisa, se eu souber. O que esses cachorros estão mordendo, mãe? Escuta, se eu soubesse quem é o pai deles. Olha aí o que é, é uma galha de alguma coisa. Ah, é um galho. Se eu soubesse quem é o pai deles, sabe o que eu quero fazer? Quero pensão. Niquinho, come ração da boa. Pensão, Come ração da mais cara. É, tá. Quem que vai dar pensão? Quem vai dar pensão é a pessoa, né? Se der essa pensão, a gente criasse. Tem gente que dá? Pra gatinho? Pra cachorro. Pra gato. É. Mas o certo seria, né? Meus amores, eu vou no açougue pedir osso pra esses cachorros, porque eles divertem com o ossinho que tem ali, ó. A Jane falou que dá de graça, vai pra Jane comprar um osso, mas ela falou que o nosso ovo tem. Tem que pedir, Jane. Aí eles brigam por causa desse osso seco. E quem sabe para de comer as plantas, tá fazendo mal esse negócio de comer planta. Mas na cada serra só tá o toco, ó, ninguém vê mais nada, comeu tudo. A noite chegou e o dia foi embora. Foi feriado. É, hoje é dia 7 de setembro, dia da independência nacional. Dia de ficar de boa, tranquilo, porque é feriado. Ó, meus irmãos, vou contar uma poesia pra vocês. Já passou a noite, não, já passou o dia e chegou a noite. Gosto muito do povo do canal, porque são todos muito bonitinhos. Bonitinho, eu não vou consertar isso aí. Tem que caprichar, meu amor. Oxente, eu sou poeta, não tem que estar acontecendo. Já passou, eu sou poeta, conto as poesias, eu já falei. Já passou a noite, não, já passou o dia e chegou a noite. Deixa aqui o meu abraço para o povo do canal e muita alegria. Hoje eu não tô poeta, hoje eu não tô na poesia. Não rimou nada, mas boa noite, Deus abençoe a vida de todos. Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar aquele like de amor, se inscrever no canal ainda, quem não é inscrito. Ficar ligadinho, porque vai ter muitas novidades, se Deus quiser. Minha horta tá tão linda e eu vou gravar para vocês. Os pés de alface tá quase bom de comer. Fui para cada alaí, porque quando cheguei, minha planta tava tudo crescido, até alface. Aí amanhã, eu vou gravar para vocês, mostrar a minha horta, como que tá linda. Boa noite, meus amores. E agora, tem um bom sono. Ah, eu tentei, mas não consegui não. Ajuda aí, chama. Passou o dia e chegou a noite. Que a paz de Jesus entre na tua casa e traga conchego e a paz que reina toda noite. Meus amores, cheguei de lá. Eu já acendo a luz de fora, princesa, fazendo o favor. Cheguei a noite, meus amores. Cheguei de lá, não era noite ainda. Vim, mas vinha prima. Não gravei ela, porque a gente tivesse gravado. Vim de caminhoneta. Fui lá na garotinha da Jane levar uma encomenda e deixei lá e vim embora. Vim de caminhoneta. Ai, gostoso, hein? Respeti de novo. Já ponhei a roupa no varal. Agora a máquina já desligou aqui. Vou colocar mais um pouco, se acentifogou. E eu tô aqui, meus amores, porque eu cheguei na casa da Laine. A Jane limpou a casa, organizou, tava tudo limpinho a casa. Mas a roupa, ela não lavou, porque choveu. Então a roupa eu tô lavando. E olha aí, meus amores, o sol já vai se pôr. No dia seguinte... Meu chão, você para, cuida da sua vida, que da minha eu cuido eu. Meus amores, tô assistindo uma série coreana ali, ó. Ah, e ele tem franja. De vez em quando. Tô assistindo uma série coreana, sorriso real. Eu coloquei a franja, meus amores. E aí eu fiz a chapinha, sabe? Daí ficou arrepiado pra cima, assim, ó. Parece que tu vou choque. Ai, meu cabelo, não leva jeito mesmo, hein? Tudo que eu faço nele, parece que ele não gosta. Eu quero ver ele pode molhar. Tô ansiosa pra isso. Isso aqui? Quando molhar. Quando molhar? Vai encoer, eu escondo debaixo do outro. Então, meus amores, tá chovendo lá fora e eu tô assistindo uma série coreana, sorriso real. Ai, que eu tô apaixonada, meus amores. O cara é tão cavaleiro. Tão bonito. Ainda bem que eu tenho um niquinho aqui pro meu lado. Mãe! Vem, meu filho. Mãe, a gente se pega ele. Cuidado, né? Gostou também. O coloquinho também, né? No outro dia. No outro dia, neném, gostou também. Vai lá, vamos se ver? Já, vamos se ver? Quer? Você tá correndo. Tem uns olhos lindos, né, meu amor? E paixão de a mãe. Vamos, moça e coreana, eles vão se beijar pela primeira vez. Música romântica, amiguita. Olá, mãe! Tchau, precisa dar esse fora desse jeito em mim, rapaz? Olha, chega, arrepiou o cabelo. Tá se beijando pela primeira vez na chuva. E aqui tá chovendo também, viu, meus amores? Vou mostrar pra vocês a chuva lá fora. Só falta o Niquinho. Só falta o Niquinho ficar junto com a mãe no quarto, esse vagabundo. Deu fora, chave. Olha a chuva, ó. Olha, quanta chuva, meus amores. Olha, as plantas ficam tudo felizes. quando vem chuva sem vento, quando vem chuva sem vento, quando vem chuva calma, tranquila, nós ficamos felizes e a natureza agradece. Porque esses dias deu um pé de vento, meu pé de andu até caiu, olha lá. Caiu em cima do fogão lá, ó. As minhas plantas caíram, tem lugar alagado, cidades aí por o Brasil. Então, quando a chuva é tranquila, nós ficamos felizes e agradecemos. Quando a chuva vem com vento, tempestade muito forte, nós se preocupamos e cramos a misericórdia do Criador pra ter compaixão de nós. porque nós somos necessitados da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa que não vem tempestade de vento forte, não, meu Deus. Que a chuva venha tranquila, calma, igual tá, papai. Põe a paz, põe as tuas mãos e calma o vento e a tempestade. Se a tempestade e o vento for algum problema de saúde na vida, algum problema de saúde na vida das pessoas, acalma também, cura, restaura, restitui. Porque quantas vezes não tá chovendo nem tá ventando e entra a tempestade na vida da gente, na vida das pessoas e aquela luta. Eu acho que tempestade e vento foi o dia que o Valente pegou bicheira na boca que eu tive que tirar. Foi uma tristeza. E foi literalmente também, mãe. O quê? Teve um vento de verdade. Teve um vento de verdade, meu amor. Um goto da mãe e você não quis, né? Tá fazendo aqui fora? Vem cá, meu filho. E sua mãe abastava o filhinho que a mãe tava com tanta saudade. Olha aí. Mas é bonito, né, gente? Ó, gente, coloquei ração pra eles. Eu comprei essa ração aqui pra misturar com a outra porque eles ficaram doentes, muito doentes. Ai, agora eles estão melhores. Vou fechar aqui. Eu tirei mandioca. Tirei essa carne aqui pra fazer. Tirei essa mandioca. Fazer um almoço daqui a pouco. Vou fazer um bolo de fubá hoje, gente. Acompanha esse vlog que eu vou fazer bolo de fubá. Cadê a lindinha? Ó, minha mãe lavou roupa, tá ali no sofá. Não, eu quero assistir o começo que deu pra já se beijar. Eu pedi tudo, vou ter que ligar tudo de novo. De novo? Quê? Ô, mãe, e essas franjas? Ai, Sala, eu tô tão feliz hoje. Por que você cortou, mãe? Eu senti uma menina de menor hoje. A minha mãe não sente nada, gente. Ela vai só na parte boa e depois não sabe nada que tá acontecendo. senhora, não fala isso. É que eu tenho uma família pra cuidar, sabe? Que família? E eu não cuido, não, né? Dos gajor. De vez em quando quando o baile fica chorando, ela só pensa nele, nem liga comigo, eu tava uma caganeira, uma brincheirinha. E você não deu remédio pra mim, nem nada. Fala bom dia pro pessoal, Cindy. Fala bom dia. Fala, pia. Cadê a princesa da mamãe? Fiquei lá fora? Meus amores, a série coreana não acabou, não, mas já entrou no crime romântico. Você agora não sabe. Tá chovendo aqui ainda. Nós vamos preparar o almoço, né, Chão? Pagar as luzes porque você não tá com sociedade com o papel. Beijo, meu amor. Marreu o cabelo, tá amarrado pra trás, ó. Tá amarrado pra tudo já. Só não a franjinha falsa que eu cortei. Gente, como eu não cozinhei feijão, eu vou fazer um macarrão, ó. A água já tá quase fervendo. Vou colocar o macarrão já. Aqui eu tô cozinhando uma mandioca, né? Coloquei sal certinho, tá cozinhando. Aqui a potinha tá pronta. E aqui, gente, acabei de cortar essa carne de porco que eu vou cozinhar ela toda, fazer tudo, né, pra gente comer hoje, no almoço, na janta, amanhã, enfim. E o que mais eu ia falar pra vocês? Lá fora, gente, tá chovendo. Hoje é dia, ó, não parou de chover, não. E o Valente, gente, tá tão mal acostumado porque eu tava dando fígado pra ele, sabe? Pra ele se recuperar, porque ele tava, as fezes dele tava sangrando, né? Aí eu tava dando comida, fígado, carne, aí, gente, tá terrível. Ele tá batendo na porta querendo, porque ele acostumou. Eu falo pra vocês, toda vez que ele fica doente, ele fica muito mais mal criado, rimado. Meu Deus, deixa eu ir ali ver o que tá acontecendo, ó. Tá embaçado. Já coloquei o macarrão aqui na água, gente. Tá de olho, né, mexer. Ih, eu tô doida pra olhar, mas não tá cheirando ainda não. Aqui eu tenho que guardar essa louça, tá meio bagunçadinho porque eu vou pegando as louças, aí, vai. Eu tô aqui. Vou fazer com molho de tomate normal e vou temperar aquela carne, é mesmo, gente. É isso que eu preciso fazer, eu preciso temperar a carne. Tô aqui gravando, mas liberar a carne logo. Pessoal, deixa eu ver se tá travando esse celular, esse celular tá uma benção. Já temperei aqui, aí tá chegando notificação de vídeo, ai que ódio. Temperei aqui o macarrão, ó, bem vermelhinho, não tá aparecendo no vídeo, mas tá bem vermelhinho. Aqui tá a carne, gente, tá quase pronta. Eu coloquei um pouquinho de água porque carne de porco, né, tem que cozinhar bem. Vou dar uma mexidinha nela aqui, vou ver se deixa dourar um pouquinho, minha mãe que é douradinha, mas tentei dourar ela aqui, mas quem aguenta o fogão sujando? Tem que fechar bem, né? E aqui, gente, nós temos a mandioca pronta já. Pronta. Mandioca pronta aqui, ó. O lar não dá conta de tanto vapor. Estou até comendo já, né, porque tá uma delícia. A carne ainda está no fogo, gente, dourando, mas eu já vou comer já. Tá bem cozidinha e a fome bateu, gente, não deu pra aguentar mais não. Eu vou mexer aquela carne lá, mas vou comer já, porque olha o pratinho da minha mãe. Mandioca tá uma delícia, né, mãe? Gostou do almoço de domingo no meio da semana? Hoje é domingo? No meio da semana, não. Hoje é sexta. Tem que mexer aqui, mãe. Mexer essa carne, ó, gente, a carne tá cozinhada ainda. Opa, só a maionese. Maionese, pô, no meio de domingo, mãe. Mexa aí, mãe. Coloca aí nos comentários se você gosta de carne depois. É uma delícia, né? Ontem, a gente comeu frango esses dias, gente, eu quis fazer porra por causa disso, mas tava enjoado já, tanto frango. Pessoal, eu tô com os ingredientes aqui em cima da mesa, ó. O bar, óleo, não sei se eu vou usar esse óleo não, tem outro óleo ali. Esse óleo tá mais velho. Três ovos, trigo e essa bacia aqui que eu vou usar pra fazer, pra misturar a massa. Não precisa de liquidificador, é só os ingredientes mesmo. Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa, tô esquecendo sim, tô esquecendo fermento. Gente, já coloquei os ingredientes todos aqui, agora estou misturando. Eu vou deixar na descrição os ingredientes certinho pra vocês, tá? Não tem erro se você seguir a receita aí da descrição. Vou bater o bolo aqui, depois vou colocar o fermento que está aqui e colocar pra assar. Acho que eu já vou colocar o forno pra pré-aquecer. Gente, já coloquei o bolo pra assar. Opa, tô tentando acender a luz aqui pra mostrar pra vocês. Já tá lá dentro. Quando ficar pronto eu mostro pra vocês, tá? Vou deixar a receita aqui na descrição desse vídeo, viu? Não fiz o passo a passo no vlog aí porque é muita correria, meu copo medidor já era, enfim. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Vou apagar a luz aqui. E é isso, gente. Bolo de fubá, adoro, gente, bolo de fubá. Logo, logo tá pronto. E agora eu vou arrumar a bagunça. Aqui, gente, bolo pronto. Acabei queimando a minha mão, não tô muito habituada com esse forno ainda. Ó, mas ficou bom, gente. Só que embaixo, ó, deu uma queimadinha. Eu tô me habituando com esse forno ainda. Próxima vez eu deixando um pouco mais baixo, né? Pra não queimar. Tirar um pedaço aqui pra minha mãe. Eu já comi dois pedaços. Aqui ficou feio, gente, porque eu coloquei o garfo e eu vi se tava bom, né? Porque antes eu fui lá e tava meio crua. Fui lá. Enfim, gente, ficou bom. Vamos comer. Aqui, mãe. Tira uma faquinha? Tira uma foto do pedaço, peraí. Viu queimou embaixo. Não, tá ótimo. Bom demais. Burrudado no olhos dente. Ah, tu não sente frio assim? Deixa a cabecinha pro lado. Que neném, mano. Gato não sente tanto frio. Como que ele vai fazer aniversário, hein? Quero saber. Ele já fez, mãe. Em julho. Fazia uma festa. Já tem um ano, dá? Um ano, né? Já. Faz umas duas semanas que minha mãe tá me enchendo o saco querendo vitamina de abacate. Ó, põe abacate. Aí eu comprei abacate e o abacate estragou. Aí não deu pra fazer a vitamina. Aí comprei de novo, tava verde. Aí a gente esperou uns três dias pro abacate madurar. Mas estragou por quê? Eu fui viajar. É, minha mãe foi viajar. Aí estragou. Porque eu achei que não tava bom ainda. Eu não sabia olhar. Devei com medo. E aí agora que ficou bom o abacate, gente. Aí eu tô aqui preparando a vitamina, ó. Pra você também, né, gente? Pra mim e pra ela. Eu gosto, sim, gente. Eu gosto. Mas minha mãe tava com vontade, né, mãe? Mãe tava com vontade. Aí coloquei leite, abacate. Tem café, tá? Tem café. Ah, eu vou lá embaixo daqui a pouco. Banana. Aí acho que eu vou deixar um pedaço de abacate aqui pra mim comer depois. E eu vou ter que ir lá no mercado atrás de café, gente. Porque tem uma pessoa que fica sem comida, mas não fica sem café. Você quer café, mãe? Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. Meu Deus. Tem que organizar. Quem pegou o cocô do quintal não precisa lavar a louça hoje. É a nova regra que eu fiz agora. É. Vitamina de abacate pronta, gente. Ó, ficou bem grossa, bem gostosa. Coloquei uma banana também. Acho que eu vou comer de colher. Será que tá gostosa, mãe? Acho que precisa de mais açúcar. Coloquei bem pouco açúcar. Valente. Mostrando a valentia. Meus amores. Dia chuvoso. Ainda tá com cara que vai chover. A Jenny acabou de ir no mercado, meus amores. Comprar umas coisinhas que precisava. E ela vai mostrar pra vocês. Deixou a visa aberta lá, gente? Tem que fechar, hein? Eu toxi até o chá do lado, eu acho. Vem pra roda. Então. A minha mostrava as coisas que ela comprou. Foi no mercado hoje. E tá chuvoso, meus amores. Nós nem saímos de casa. Eu mesmo nem saí de casa. Nem pra fora, porque tá chovendo direto. Eu esperar estiar, né? Tô assistindo um filme. Esperando a Jenny fazer um arrozinho pra nós. Esperando a Jenny fazer um arrozinho, ué? É. Ela comprou arroz novo, a Jenny. Você é cofinho de um saco. Então, gente. Eu fui lá no mercado comprar algumas coisinhas que precisavam, né? Comprei um vinagre, que tava na promoção. Comprei essa cor sobrecoxa dorsal, que tava R$5,95. Comprei fígado de galinha, gente. Eu li que fígado de galinha é muito bom pra saúde, sabe? Aí eu tava procurando, porque além de eu gostar, né? Eu gosto. Faz bem pra saúde, né? Então eu comprei. Foi R$4,65. R$500,00. Acho que é. R$500,00. É, R$500,00. Comprei esse pedacinho de carne aqui. Mas a carne tava tão bonita lá, gente. Mas na hora que ele me deu, depois, ó. Parece que tem gordura. Foi bisteca de R$7,15,51. Comprei meio quilo. Só pra uma refeição mesmo. Vou ter que colocar outro saquinho. Que rasgo é esse? Comprei esse maionese. Tava R$8,98,00, eu acho. Se eu não me engano. Tenho que olhar na notinha. É R$8,95. Esse daqui. R$8,95. Comprei essa banha que tava R$12,98. Banha Aurora. Porque, geralmente, a gente faz toicinho, né? E pega banha, né? E usa em casa. Mas como tá chovendo muito e... Enfim. Não achei toicinho. Aí, falei, vou levar banha mesmo. Nós não gostamos de cozinhar com óleo, gente. Não gostamos. Minha mãe detesta comida com óleo. Ela sente. Aí, comprei café. Gosto bom. Tava R$12,95. Deixa eu ver aqui na notinha. R$12,95. Café gosto bom. Coloca aí na sua cidade quanto que tá, gente. Esse café. R$12,95. Tava na promoção. Aí, comprei, gente. Esse arroz e o negrão aqui. Nós ainda temos arroz aqui em casa, gente. Mas eu não sei o que aconteceu com aquele arroz. Porque a gente comprava sempre dele. E agora tá ruim o arroz, sabe? Parece que molhou o arroz. É arroz sapeca que a gente tem ali. Mas não é uma safra boa, gente. Aquele arroz, eu amava ele. Agora eu tô fazendo. Tá com um cheiro esquisito, sabe? Aí minha mãe ficou enchendo o saco. Falando que queria arroz churro-negrão. Queria um arroz melhor. Aquele arroz não tava bom. E realmente, gente. O arroz não tá bom, aquele arroz. Você olha ele assim. Parece que ele molhou, sabe? Eu não acho que tenha molhado no mercado. Mas na produção, sabe? Porque ele tava bem lacradinho, bem fechadinho. O mercado não tem culpa nenhuma. É a safra mesmo do arroz. A marca. Alguma coisa assim. Comprei também pão. 5 e 17 de pão. São 7 pães. Pra comer com ovo, gente. Eu amo comer pão com maionese e ovo. Pra mim é maravilhoso. Eu amo. E comprei esse pandangos aqui pra mim. E comprei um outro chipinho pra minha mãe. Ela tá comendo dela. Tá comendo dela. Aquele dela lá, gente. Não me faz muito bem, não. Eu tô com estômago ruim. Acho que eu falo daquele chip, ó. Eu gosto desse daqui. Esse daqui não me faz mal, não. Ah, gente. Tem outra coisa que eu comprei de suma importância. Viu? Suma importância. Deixa eu tirar as coisas que eu comendo aqui. Que é veneno, sabe? Não faz muito bem. Comprei veneno pra carrapato, ó. Comprei esse daqui. Com esse pozinho aqui. E comprei esse daqui. Que é pra passar na casa. Ele falou que toma muito cuidado pra passar no cachorro. Pra formiga também. Esse é pra formiga também. O que, gente? Não faz. Pra formiga também, gente. Esse daqui é pra tomar muito cuidado pra passar pro cachorro. Pra passar mais na casa. Porque eles passaram o cachorro intoxico. Será que esse daqui tem o código também, Lino? Tem. Acho que tem. Gente, eu esqueci de mostrar a notinha pra vocês. Ó, tô fazendo um almocinho ali. No primeiro mercado foi R$35,11. E no outro mercado... Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. No segundo mercado foi R$75,13. E na loja que eu comprei os venenos, né? Comprei veneno pra carrapato. Foi R$9,00. Então eu gastei mais ou menos uns R$120,00, eu acho. Não sou muito boa de conta. Mas eu acho que é isso. Fazendo uma comidinha ali. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Aqui eu tô fazendo uma carne de boi. Que eu comprei agora. Que é a bisteca de sete. Tô achando essas carnes meio gordinhas. Por que não tirou a gordura? Pois é, nem tirei. Porque não parecia ter tanta gordura, né? Agora o que eu tô vendo. E aqui tem um arrozinho tchurnegrão. Que minha mãe queria muito, né? Que tá cozinhando, ó. E não tem feijão hoje. Torres, né? Ui, tá com a resa, amor. Tchau, tchau.